O programa Além do Sexo, você já sabe, desmistifica a questão de que sexualidade é só o sexo biológico. A gente traz cada vez mais assuntos interessantes, que seja do interesse das pessoas e também para trazer mais informação e conhecimento acerca da sexualidade. E hoje nós estamos com um tema muito interessante para vocês. O nosso tema de hoje são comidas afrodisíacas. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no restaurante Sagaz, do nosso querido Gabriel Lobo. Seja bem-vindo, Gabriel, ao nosso programa. Muito obrigada. Então, Gabriel, conte para a gente o que é que para você significa uma comida afrodisíaca. Comida afrodisíaca, eu acho que é uma comida que envolve sensações, sentimentos, coisas que aquecem, coisas que confortam, acho que coisas que aproximam as pessoas. Então, acho que afrodisíaca tem muito a ver com essa questão de sentimentos da pele, sentimentos da alma. Então, acho que tem uma coisa mística e biológica envolvida nessa questão aí. Bacana, Gabriel. Quando você fala sentimentos da pele, a gente poderia falar sensações. Isso. Sensações, sensorial. Mexe com o sensório, não é? Então, e a palavra afrodisíaco, você sabe de onde vem, Gabriel? Não, doutora. Vamos esclarecer? Por favor. Então, afrodisíaco vem de afrodite. Afrodite foi uma deusa, né? Do Olimpo, a deusa da beleza, do encantamento, imagina, e do desejo. Olha só. Então, por ser essa deusa, assim, tão poderosa, a palavra afrodisíaca desperta tanto interesse. Essa deusa, ela nasce das águas. E como é que se dá o nascimento dela? Cronos, o filho de Uranus, que era o deus céu, tá? Ele castra o testículo de Uranus e joga o testículo no mar. E dessa bruma, espuma, que sai do mar, que são as espumas do mar, nasce a afrodite. Então, por aí a gente já dá pra começar a perceber que as coisas que vêm do mar, elas têm um caráter, assim, afrodisíaco. Bacana. Gostou? Gostei, isso aí é uma informação boa. Então, vamos lá. Então, vamos falar de alimentos que você considera que tem uma chamada, uma pegada, um apelo afrodisíaco. E aí eu vou dizendo pra você o que é que, cientificamente, tá correto ou não tá? O que é que você acha? Vai dizendo aí um alimento. Ó, doutora, o mais... o símbolo do afrodisíaco, acho que o símbolo da sensação, acho que é a pimenta. Sim. Então, a pimenta, essa coisa do ardor, essa coisa da liberação, dessa sensação, desse aquecimento, acho que tem uma ligação muito forte com a sensualidade e com esse afrodisíaco. Então, geralmente, os pratos picantes, onde encontram uma certa picância, eles conseguem trazer essa sensação pro corpo, esse aquecimento, como se fosse o pré-aquecimento, né? Certo. Praquilo que futuramente possa vir no caso de um jantar, né? De um geralmente romântico. Então, acho que a pimenta é o prato, é o ponto principal, assim, o ingrediente símbolo dos alimentos afrodisíacos. Certo. E você saberia dizer o que a pimenta faz no nosso corpo? É, a pimenta, ela tem propriedades que ela vão ajudar também na dilatação do nosso sangue, né? Elas vão facilitar os vasos. Então, ela vai melhorar a circulação dos vasos e isso vai estimular, né? Ainda mais essa coisa da sensação, a sensibilidade do corpo, ela fica mais sensível. Então, você fica mais ofegante. É uma coisa que mexe não só com a boca, mas mexe também com os vasos e com o resto. Beleza. Vamos arrumar isso? Vamos. Pronto. A pimenta, realmente, ela promove uma vasodilatação, tá? E eu vou dizer aqui uma coisa interessante, Gabriel, que me ocorreu. Três coisas, basicamente, ajudam, estimulam a excitação. Porque a excitação, eu já falei em outro programa até sobre isso, a excitação é diferente do desejo, tá? A excitação é a reação do nosso corpo a um desejo. Então, toda vez que você tem uma excitação, o corpo está demonstrando, está respondendo a um desejo. E o desejo não necessariamente tem mudança no corpo. O desejo pode ser simplesmente mental. Então, a pimenta, com a sua vasodilatação, ela melhora a circulação sanguínea, onde? Em todas as regiões, principalmente nas mucosas, boca, glândido, pênis, a vagina, fica muito mais propensa a uma estimulação, certo? Vamos pra outra. A segunda, o ingrediente que a gente classificaria, assim, como afrodisíaco, as pessoas, seria a canela, né? A canela. Canela, assim, qual é a propriedade que existe, assim, na canela? Pra gente poder continuar esse bate-papo com o nosso telespectador. A canela, ela é uma especiaria muito potente, né? Foi motivo de grandes expedições. Sim. Então, a especiaria, ela tem um aroma bem interessante, né? A coisa da aromatização mesmo da canela, da sensibilidade. E tem um pouco dessa questão também da picância. Então, a canela, ela tem um ponto de picância, mas não como a pimenta. Ela já não chega a ter, acho que o mesmo processo como a pimenta. Seria alguma coisa mais, essa seria a coisa mais lúdica, sabe? Seria uma coisa mais, como se fosse um aromatizante ou algo pra estimular. Mas não que ela realmente ativasse algo no corpo ou algo desse tipo. Eu não acredito muito. Certo. Então, vamos lá. Você falou de uma especiaria e você falou que ela é aromatizante e que ela estimula o olfato. E eu vou dizer a você que o olfato é o órgão da gente, do sentido, mais importante na sexualidade. É o primeiro que está envolvido dos órgãos do sentido, antes mesmo da nossa visão, antes da nossa audição. É o que chega primeiro. É o que chega primeiro e ele é primário, ou seja, primeiro de primário e de basal, primitivo. Por que que os animais, eles têm os fero-hormônios e eles sentem aromas que nós não sentimos? É verdade. Porque eles estão conectados com o cérebro primitivo. Então, quando você fala de aromatização, o aroma também é muito importante pra sexualidade. Ponto mais uma vez pra você, Gabriel. Obrigada, doutora. Agora vamos pra mais um ingrediente. Seguindo essa linha de coisas, aí eu vou muito pra linha da comida asiática. Porque a cozinha asiática é uma cozinha bem ligada à coisa também da afrodisíaco, da acessibilidade. E seria o gengibre. Opa! Você está danadinho, Gabriel. Gostei, Bá. Fala um pouquinho sobre a propriedade do gengibre. O gengibre tem uma propriedade muito rica, tem muitos antioxidantes. Sim. Então, assim, o gengibre... Bom, né? Bom. Anti-envelhecimento, anti-oxidante, leia-se, gente. Anti-envelhecimento. E o gengibre, ele tem um poder na comida, ele tem um efeito na comida que, utilizado na medida correta, você não consegue identificar esse ingrediente, não é uma coisa agressiva, porque o gengibre é bem potente. E você consegue estimular a curiosidade do paladar. É como se você estivesse brincando com o seu paladar, de conseguir descobrir. Então, isso estimula você, a sua sensação da sua comida. Então, o gengibre utilizado na medida correta, em certos pratos, ele é um estimulante. Ele é como se fosse um tempero a mais, não pelo gengibre, mas sim por ele conseguir trazer essa coisa misteriosa dentro do tempero. Adorei. Olha só, Gabriel, existem tanto aromas quanto sabores que eles vão estimular, ativar a nossa memória afetiva. A nossa memória afetiva, ela é aquela memória das coisas que a gente vivenciou na nossa infância, como o cheiro do tempero, da comida dos nossos pais, o som da voz deles, as coisas interessantes e engraçadas que a gente ouvia. Então, até o cheiro de amaciante, por exemplo, que botava na roupa, o sabão, tudo isso faz parte da memória afetiva. E quando você entra em contato com esses mesmos aromas, essas cores, esses sonhos, você ativa, é um gatilho que ativa essa memória afetiva que vai direto para uma área que é o nosso mapa amoroso, que é o nosso momento mais de sensibilidade, de sentimento. Então, olha, a comida, a comida, comer, o ato de comer por si só, é um ato afrodisíaco. Sim. O ato de comer, não você sentar e bater um prato, viu gente? A gente não falando desse tipo de comida, a gente está falando de... Experiência, né? Experiência, muito bem, chefe. E também a gente está falando de aroma, de paladar, de cores, né? E tem uma coisa interessante, Gabriel, você sabia que muitas coisas são consideradas afrodisíacas, não pela propriedade, sim por, por exemplo, ela se parecer com algo que remete ao sexual. Sim, chocolate. Não, chocolate já é porque ele tem triptofano, já é porque ele tem uma substância que ela estimula a dopamina. Sim, aqui é um neurotransmissor que faz com que as pessoas se sintam bem, estejam mais predispostas ao amor. Por isso que o chocolate está tão relacionado com a amorosidade, por isso que ele está tão relacionado com a carência afetiva. Então, o chocolate realmente, ele tem uma explicação. Explicação, isso, o Guaraná tem uma explicação, as raízes. Mas eu estou falando, Gabriel, de, por exemplo, pêssego, morango, eu estou falando de aspargo, eu estou falando de cenoura, eu estou falando de coisas que têm o aspecto formato afrodisíaco, certo? Que eles ficaram com essa fama, justamente pelo apelo do formato. E tem uma coisa também, Gabriel, que eu acho super curiosa, eu vou perguntar para ver se você, chefe, sabe. Você sabe por que a baunilha é considerada afrodisíaca? A baunilha é considerada afrodisíaca? Sim. Pela fava, né? Deve ser por causa da fava que parece alguma coisa. Perdeu ponto, chefe. A baunilha é considerada afrodisíaca porque baunilha em espanhol é vanila. 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 E vanila é vagina pequena. Ah, é um diminutivo de vagina. Só que foi descoberto que o aroma da baunilha, ele é, tanto que cremes, né? Cremes hidratantes são a base de baunilha. Porque o adocicado, né? É realmente uma coisa agradável. Isso. Então estimula aquela coisa que você falou do aroma, né? Então o afrodisíaco, gente, não só, ele é um apelo à sexualidade pela propriedade, como também pelo formato, pelo que ele remete para a gente, pelo que ele lembra também, afetivamente a gente. Então a gente pode dizer também que as especiarias em geral são afrodisíacas. Todas as especiarias podem ser consideradas afrodisíacas muito bem. Claro. Existe uma relação, por exemplo, uma relação de itens que a gente poderia enumerar, né? Sim, sim, sim. Entre a bebida, por exemplo, catuaba, né? As pessoas falam muito, né? O vinho. O vinho. E tem algumas infusões aqui na Bahia, né? Que a gente tem muitas infusões de ervas e de coisas infusionadas em cachaça. Sim. Miloma, a própria catuaba, porque a catuaba é uma infusão, é o pau, né? Infuso na cachaça. Então a catuaba, de verdade, é um pau, é uma árvore onde é colocada imersa em cachaça, onde ela vai ficar fazendo uma infusão de 10, 15 dias e aí a partir daí já está disponível para comer, para tomar. Então essas ervas, as cachaças, geralmente as bebidas aqui na Bahia tem muitos bares bem antigos, tradicionais, que você chega lá e tem a catuaba, catuaba mesmo, entendeu? É o miloma também que se chama. É, e a gente assim, se falasse, por exemplo, falando, você trouxe para a gente uma sangria, não é isso? Isso, isso. Você pode dizer de que é que é feita a sangria, Gabriela? A gente tem aqui algumas coisas bem afrodisíacas. Opa, então vamos lá. A gente tem aqui um xarope de pêssego, um xaropezinho de pêssego para dar um bem levezinho. Nós temos aqui maçã verde, maçã verde. Maçã também tem um formato afrodisíaco. Exatamente. A uva. Nós temos o vinho, porque o vinho é o clássico do romantismo, da noite de vinho. Eu diria que o vinho abre um portal, um portal por onde nós podemos vislumbrar todo um romantismo, uma sensualidade, um viacê. Quem é que não imagina uma cena romântica sem uma tarpa de vinho? Sem uma tarpa de vinho, isso mesmo. Então hoje o vinho está incorporado nessa sangria e temos uma tônica, uma água tônica também, né? E suco de laranja e um pouquinho de suco de limão. Opa, então vamos brindar. Por favor. Viva a Afrodite. Viva a Afrodite. E viva o sexo, a sexualidade e o programa Além do Sexo. Assim seja. Gente, esse foi mais um programa Além do Sexo, trazendo para você assuntos cada vez mais interessantes. Muito obrigada pela audiência de vocês e sigam a gente nas redes sociais. Eu estou na rede social, no YouTube, no Instagram e também no meu site. Então eu convido todos vocês a seguirem e a participarem também e assistirem o programa Além do Sexo. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você também dissesse do seu programa, você também tem um programa. Então fala um pouquinho aí do seu programa para a gente. Eu queria te agradecer pelo convite. Obrigada. Foi bom para você? Foi uma delícia, foi um prazer. Então fala aí. Nós temos o Cozinha de Guerrilha também, onde nós ensinamos técnicas básicas de cozinha, desmistificamos a cozinha para aqueles que acreditam que a cozinha é um grande desafio, mas a gente mostra e prova na prática que cozinha é para todo mundo. Então segue nossas redes sociais também, nosso YouTube e fica ligado que daqui a pouco vai ter mais dicas do Cozinha de Guerrilha. Joia! Que bom! Muito obrigada, Gabriel. Obrigada. 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 Obrigada.